Meu nome é Sabrina, eu sou funcionária pública, moro em Uberaba desde os meus 6 anos. E por que eu voto Dilma? Com o governo do PT a gente teve faculdade, a gente tem vários programas, a gente tem mais médicos, a gente melhorou muito e a gente ainda quer continuar crescendo porque eu acredito na Dilma, eu acredito no PT. Voto 13!